Sabe, eu tô muito triste, porque eu não sei mais o que eu faço, eu tô num lugar, daqui a pouco eu não tô, as pessoas contam com a minha presença, e de repente eu desapareço, não entendo nada. Moça, moça, cadê você? Meu Deus, a moça desapareceu. Como que ela vai continuar dando a nossa entrevista? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu Deus do céu.